Olá, Madre, Santíssima de Nossa Senhora. Ei, você prefere adorar para lhe ficar louvado a Deus ou ir à igreja, adorá-lo para lhe ficar louvado ou vir a um cinema? Assistir um simples ciúme que não vai repercutir, não vai fazer nada para a tua eternidade. Pois o teu Deus é o único eterno Deus, Ele está preocupado com você. Porque você não tem ido à igreja, mas agora ir ao cinema, você vai ficar duas horas na fila, você vai fazer o que for preciso para você assistir o filme. Opa, lembre-se do povo de Israel que adorava outros deuses. Deus fazia o quê? Ele não deixava você por tudo o que você faz, Deus vê. Portanto, cuidado. Lembra do Sodoma e Gomorra? Lembra da Babilônia? Portanto, não idolatre a ninguém, seja servo do Deus vivo, em nome de Jesus. Ó, a igreja adoradora quer louvar o Senhor que Deus, em nome de Jesus. Amém.